Esses caras estão todos saindo desse beco aqui, ó. Mais Tóquio do que isso é impossível. A gente chegou em Tóquio, acabamos de chegar, a gente não tem nem AirBnB ainda, vamos pegar mais à noite. E esse vídeo aqui vai ser pautado com uma ideia de que Tóquio é a melhor cidade do mundo. A gente gosta de falar de cidades aqui, a gente gosta de comentar de cidades e a gente não podia vir para Tóquio sem fazer esse vídeo. A gente está em Sumida City, que é uma região um pouquinho mais afastada daquela parte central e é uma das coisas super importantes de Tóquio que você precisa entender. Tóquio não tem um ultra, quer dizer, tem um ultracentro, mas tem vários centros. Cada bairro ali é uma mini cidade dentro de Tóquio. Tóquio é gigantesca e é isso que deixa ela fascinante. Então, esse vídeo a gente vai pegar bicicletas compartilhadas, obviamente, não teria como eu cruzar o mundo sem procurar, não procurar uma bicicleta compartilhada. Eu vou pegar uma bicicleta compartilhada aqui, vou falar um pouquinho mais sobre transporte público também daqui, sobre segurança, obviamente, e também sobre parques, o que fazer e tudo mais. E se realmente Tóquio é, pelo menos, se não é a melhor cidade do mundo, uma das melhores cidades do mundo. Spoiler, eu acho que ela é uma das melhores. Ah, eu? Com certeza. Eu adoro Tóquio, é muito bonito. Tóquio é bom. Eita, p***, eita. A gente quase foi atacado por pombas, olha, tá vendo essas daqui, ó, elas foram aqui e ficaram, mas não sei o que aconteceu. A gente só quase foi atacado por pombas. A gente tá menos de 10 minutos em Tóquio. A primeira coisa que a gente vai fazer é realmente tentar pegar a bicicleta e ver se a gente consegue mesmo pegar ela tranquilamente. A gente já pegou ela já na última viagem, mas vamos ver se dá certo. A região que a gente tá, ela fica próxima de uma coisa que é bem famosa em Tóquio, que é o Sky Tree. A gente vai procurar essa bicicleta, vamos tentar andar um pouquinho pelo pier que tem aqui no Sumida, em direção a Saku Sá. Esse é o plano. Ou a gente vai pra lá, ou a gente vai pra lá. Ou a gente pode vir pra trás também. Onde a gente tá? A gente tá aqui. Acho que esse aqui é mais próximo. As bicicletas da Docomo, que são as bicicletas que a gente vai pegar, todas elas são elétricas. E aí você consegue ver cada uma ali, se tem bateria, você pode até reservar pelo jeito. Tem 15 e tem várias com 3 baterias. Boa. Vamos lá então. É, e dá pra reservar também. Você vai reservar já? Ah, eu não sei. Vamos até lá primeiro. Como eu senti a falta dessas bicicletas? A gente tá pagando 165 ienes pra cada hora que a gente usar ela. E elas são muito rápidas. Eu não sei se dá pra perceber, mas eu tô um pouquinho mais rápido do que com as bikes do Itaú. E agora a gente vai tentar ir pro Pier de Sumida. É um pier bem bonito, que vai levar a gente até Asakusá. Eu espero, pelo menos. Não sei se deu pra ver, acho que deu pra ver. Todo mundo aqui anda de bicicleta na calçada mesmo. Só que tem uma sinalizaçãozinha também na rua, mostrando onde o ciclista deveria andar. Não tem ninguém andando na rua. E quando a gente viu alguém andando no lugar certo, o ciclista, uma pessoa, um taxista buzinou pra ele. Então eu acredito que as pessoas andem, que os ciclistas andem na rua, andem pela calçada mesmo. A gente vai só acompanhar o fluxo, é o que a gente vai fazer. A gente chegou no Rio Sumida. Ele é bem importante porque ele meio que divide a cidade, eu acredito. Toda a parte que a gente conhece, normalmente de Tóquio, aquela parte de Shibuya, Shinjuku, Hachi, todas essas coisas, fica tudo daquele lado ali. Essa parte aqui é uma parte bem mais afastada daquele centro que a gente conhece mais a cidade. Que é pra onde a gente tá indo agora. A gente tá indo pra Sakuza, que é um bairro muito importante de Tóquio e também tem um dos templos mais antigos da cidade. Mas a gente vai tentar pegar um pouquinho desse pier bem bonito. Não tá tão legal assim de pegar ele porque tá chovendo, tá muito legal. Mas a gente vai tentar pegar um pouquinho dele. Bem, mudança de plano. Só tem no chove-para, chove-para, mas não é por causa disso que a gente não vai até lá de bike. É porque realmente não tem ponto de bike lá. Então a gente vai andando mesmo. Daria pra gente pegar um metrô, seria o ideal, porque daria uns 20 minutos até lá. A gente vai andando, é 40 minutos. É o que eu tô falando. Tóquio é muito grande. Tipo, a gente tá muito longe de Sakuza, que ainda tá muito longe daquela parte de Shibuya, Shinjuku. E o pier vai ficar pra outro dia mesmo. A gente só vai andando mesmo. Mas o legal dessa cidade é que, mesmo que você não vá pra um lugar que a paisagem seja bonita. Ou tipo, conhecida, né? Ou conhecida. Você andar no meio do bairro já é muito delizinho. Tipo, olha essa ruazinha aqui. A gente tá nesse bequinho aqui, dá até pra ver a linha de trem passando. Se a gente estivesse em São Paulo, a gente estaria morrendo de medo desse espacinho aqui, desse lugarzinho. Japão é um país seguro. Tóquio, ainda mesmo sendo uma baita cidade grande, ela ainda é bem insegura também. É muito difícil você ser abordado na rua. Tem roubo, tudo. Principalmente de, sei lá, de bicicleta, tudo. Mas só que você ser abordado na rua é muito difícil. O fato de você estar entrando embaixo de uma pontezinha dessa e você não tem medo nenhum de ser roubado. É definitivamente uma das melhores coisas do país e da cidade. É uma das coisas mais comuns do Japão. Essas vending machines aqui, que são chamadas de... Hambaiki. Tem bastante. E não é só de bebida, na verdade. Elas são várias. A maior parte é de bebidas mesmo. A gente vai fazer um vídeo falando mais delas. Mas isso fica espalhado no Japão inteiro, na verdade. Você entra... Você vai em cidadezinhas pequenas, que nem a gente estava mesmo. E tem várias espalhadas. Só que Tóquio, de novo, ela é mais tudo, né? Então ela tem muito disso. Muito. Em todo canto tem, tipo, duas, três disso daqui. Em todo canto, literalmente. Literalmente em todo canto. Em todo canto. Tido em prédio. A gente acabou de falar, a gente achou um exemplo. Isso daqui é uma maquininha de cigarro. Do lado tem as de bebida normal. Maquininha de cigarro com diversos tipos de cigarro ainda. É uma coisa também impressionante, né? O japonês... Tem chocolate quente, quer? Eu quero chocolate quente. Tá tão quentinho. Olha isso. Mudando, mudando de planos. A gente veio no Sumida mesmo. Tá parando de chover, tá começando a chover de novo. E é o caminho mais rápido mesmo. É pelo pier. E a gente descobriu que a gente não poderia entrar de bike aqui. Aqui é só pra correr mesmo e andar e caminhar. Então que bom que a gente não conseguiu mesmo vir aqui de bicicleta, né? Não. Sim. É um ótimo... Gente, é que a gente tá na escada. Eu sou baixinha. Ai, pronto. E é um ótimo passeio, na verdade, pra você fazer a pé. Claro que mesmo no frio, não é tão frio aqui do lado do... Engraçado, né? Tá menos... Eu acho que a gente achou... Eu achei pelo menos que ia estar bem mais frio aqui. E não. Tá menos frio do que ali no... Sim. Nos bequinhos. Finalmente a gente tá perto do Skytree. Aí, aqui já é basicamente a Sakusa mesmo. Desde quando a gente pegou esse chocolate lá em Sumida, e a gente andou já por uns 20 minutos todo, não tem lixo. Isso é uma coisa bem importante. Mas, você consegue achar lixo em lugares muito específicos, por exemplo, do lado das handbikes, normalmente você vai ter um lixinho pra poder jogar as latinhas, ou então nas lojas de conveniência que você encontra em cada esquina. Mas, mesmo assim, ainda é muito bizarro você parar pra pensar que numa cidade grande aqui em Tóquio, você não tem lixo, sabe? Na rua. É muito estranho isso, assim. Vindo de São Paulo, que tem muita lixeira, aqui não tem nada, 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 nada. Só isso mesmo, não tem lixeira pública. Mas, também tem um motivo por não ter lixeira pública. Em algum ano, que eu não lembro quando foi, teve um atentado, não sei aonde também, mas foi aqui no Japão. E essa é a questão que eles colocaram uma bomba dentro de uma lixeira, e aí, desde então, eles não têm lixeira nas ruas, sabe? Eu acho que o povo se adaptaram muito bem, porque você não vê muito lixo no chão. Não, você não vê lixo no chão. Isso também é uma coisa impressionante. Uma cidade grande, e ela é muito limpa. Nada de lixo no chão. É bizarro. Você sabe que você chegou em Asakusa quando você vê esses caras andando ali, levando pessoas, que eu acho bizarro, porque você vai pagar 44 dólares pra uma pessoa levar você por lá, mas enfim, tem bastante gente que paga isso, e aí você já tem essa entradinha aqui, passando por esse portão aqui, o Kaminari, e você já chega. Muitas coisas bem tradicionais japonesas, e um Starbucks. Mas aqui é a... É o Nakamise. E essa é a Nakamise Dorin. É basicamente isso mesmo. É uma feirinha com... Onde você vende... Onde eles vendem roupa, vendem muita comida, lembrancinha daqui também. Você passa outro portão, pega essa rua toda, e aí você chega aqui no final, que é no templo mesmo. E tá bem cheio também, o Japão ele reabriu em setembro, outubro, agora é dezembro. Tem muito estrangeiro, muito turista. Mas a principal atração daqui é o templo de Asakusa, e essa parte é muito bonita. Esse lugar é muito nostálgico pra mim, porque eu tenho muita foto aqui na frente, tipo, quando eu era pequena. A gente sempre vinha pra Tóquio, e a gente sempre vinha pra Saku Saku. E uma coisa muito tradicional do Japão e de tempos, é você tirar a sua sorte, que chama Mikuji. E da última vez que a gente veio aqui, eu tirei a minha e eu ganhei, e uma ótima sorte, vamos ver dessa vez. Você pega uma moedinha, você paga ali direto. É claro que é tudo na boa fé, né? Você coloca a moedinha lá, paga 100 yen, e aí você dá uma chacoalhada no negócio pra ele sair um palitinho. Nesse palitinho vai estar escrito um número em Kandii, mas se você não sabe ler, é só você procurar o desenho igual, no caso, das gavetinhas. E aí você vai tirar um papelzinho que vai te falar qual que é a sua sorte. No meu caso, eu tirei em half fortune, ou seja, meia sorte. Meia sorte. E é bizarro, que assim, eu não sou uma pessoa extremamente supersticiosa, mas dessa vez acertou em cheio. Mas se você tirar uma sorte ruim, é só você colocar naquelas... tem tipo um varalzinho, você enrola a sua sorte lá, e aí eles vão pegar esse papelzinho e vão abençoar pra tipo, melhorar a sua sorte basicamente. Demorou o que, 40 minutos pra gente conseguir, mas tinha, tinha outras ambikes também, isso daqui. Mas é isso, o único lugar que você acha lixo é do lado dessas maquininhas aqui, é bem importante saber disso. E também é importante saber que tem muito banheiro público, tipo, é que aqui obviamente é um lugar bem turístico, mas é muito engraçado como todo lugar tem banheiro público. ali no pier tinha banheiro público, a gente andando pela rua, do nada a gente achava um banheiro público, tem banheiro em todo lugar, não necessariamente só em shopping, por exemplo, que é o caso, sei lá, de São Paulo, é bem comum você achar banheiro tudo limpinho também. E esse daqui é um templo gigantesco, mas tem vários outros templos espalhados pela cidade, a gente mesmo passou por alguns templos, tipo, minúsculos que ficam em cantos perdidos da cidade, essa é uma das magias de Tóquio também, você tipo, do nada vocês esbarra com um mini templo, tipo, que foi meio que, que tá perdido no meio ali dos prédios que começaram a ser construídos, mas agora são, agora é uma e meia, a gente tá morrendo de fome, a gente vai procurar um lugar pra comer, e é a última parte do vídeo, mas é uma parte bem interessante do vídeo, a Sakusai é um bairro bem antigo, com essas ruasinhas e coisas famosas, mas ela também é famosa pela estação dela e por que tem ali embaixo. Tóquio também é muito famosa por ter vários locais subterrâneos, é onde a gente tá agora. definitivamente o cheiro não é bom, é, tem cheiro de coisa velha, de lugar velho, mas é muito legal, é impressionante saber que a gente tá, tipo, embaixo do templo, que era tudo bonitinho e aqui tem toda essa vibe underground, parece muito que, tipo, aqui tá meio que, tem muito lugar abandonado, né, eu acho que, na verdade, é um lugar voltado pra parte da noite, sabe? Não, aqui não tá abandonado. É, talvez eu esteja abandonado. E saindo dali, logo depois você já entra nesse shoppingzinho aqui, que é muito, muito novo, brilhando, bonito, é muito contrastante, tipo, muito perto um do outro, muito contrastante. Aquele lugar praticamente foi abandonado e esse daqui, meio que tomou conta, né? Aham. A gente saiu daquele mallzinho lá, porque tava muito caro as coisas, a gente foi rodando, começou a chover e aí a gente acabou parando nesse lamenhá aqui. Os lamenhados ali perto de Asakusa, eles estão caros, só que é uma cidade cara, no geral, eles estavam mais de 1.000 ienes cada prato, a gente achou um lamenhá aqui por 470 ienes. Isso é bem barato e a gente ainda pediu um guioso. Aí agora eu só não sei o quão bom é e o quão tóxico ele vai ser pro nosso estômago depois. Mas eu acho que vai dar tudo certo, acho que vai dar tudo certo. Aqui, principalmente em Tóquio, você tem muitas lojas, bom, restaurantes que fazem comida pra você comer em pé. Não tem nenhum lugar pra você sentar, sabe? Tipo, pra você realmente só comer rápido e ir embora. E esses restaurantes normalmente tendem a ser bem baratos, né? Mas ele tá até mais barato do que esses tipos de restaurantes. Então, assim, a gente tem flor atio em casa. Arrasão! Sério? Caraca, foi o quê? Mil? Foi 35 reais, mais ou menos, tudo isso? Mas virgioso ainda. E água de grão. É três horas da tarde agora, por isso que tá vazio, eu acho, espero. Mas é bem no meio da rua mesmo, é um shoppingzinho aqui, uma tarde chuvosa. E esse vídeo, ele vai ficar por aqui. Mas a gente vai falar muito mais de Tóquio ainda. Tem as luzes de Tóquio que são maravilhosas e vai ter um vídeo falando, mostrando mais aí a vida noturna de Tóquio. A gente vai falar muito mais sobre esse fator aí de que é uma cidade cara, sobre a parte tecnológica também. Não sei se deu pra perceber, mas a gente pediu esse ramen, tipo, num guichezinho ali. O que, em teoria, no Brasil é uma coisa chique. E aqui, tipo, é um ramenzinho bem simples que tá pedindo isso. Então, tem muita coisa pra ver de Tóquio e é o que a gente vai fazer nesses próximos vídeos aqui. Inclusive, o próximo vídeo, a gente vai falar mais do nosso Airbnb, quanto custa a gente ficar em Tóquio, quanto custa realmente morar em Tóquio, tudo isso no próximo vídeo, que pra você é daqui a algum um ou dois dias. Pra gente, é daqui a algumas horas. A gente vai terminar de comer o nosso ramen, que tá muito bom. Muito bom e barato.